Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e esta leitura é a nossa leitura bônus habitual de toda sexta-feira e eu já quero mandar um beijo para todos os Librianos aqui do canal, para quem tem sol em Libra, aniversariando, muita luz, caminhos abertos aqui para vocês. Eu tenho que sempre lembrar, gente, dessas transições aí dos signos, eu esqueço, esqueço da parabéns, enfim, perdoem, mas a partir de agora eu vou lembrar sempre nas leituras bônus de dar uma, né? Muita gente me pede leitura bônus dos signos, gente, mas eu não faço porque já tem muita gente fazendo, muitos canais fazendo e eu quero evitar, né? Vamos fazer umas coisas aí diferentes, né? Então vamos lá, pessoal, vamos ver o que a gente tem aí aqui na nossa leitura bônus, vou estar abrindo com o egípcio. Vamos ver o que nós temos. Vamos lá, então não é uma leitura para nenhum signo específico, não precisa ficar perguntando qual signo, tá? Porque não dá nada disso, tá? Quem já sabe, quem já sabe, gente, já informa um amiguinho aqui no chat, nos comentários, né? Sobre isso, eu sei que vai ter algum que vai perguntar qual signo tá, tá em peito, né? Já deixa aqui embaixo, gente. Né? Enfim, vamos lá, já avisa aí o povo que não é signo, não. Então vamos ver o que a espiritualidade quer conversar com a gente. Já quero agradecer que na última, na nossa última leitura bônus, foi uma leitura, eu senti essa última leitura sensacional. Achei muito diferenciado, não sei explicar, mas a energia tava outra, tava tudo diferente, enfim. Vamos ver, né? O que que a gente tem aí, tá parado. Vou pegar minhas pedrinhas. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal, boa sorte para todos nós. O que que a gente precisa ouvir, então? Então, neste momento, neste que for. Arte e a ciência. O acaso. O acaso. O regresso. O regresso. A inspiração. É que a gente tem o arcano. Do mundo também. O hierarca. Que a gente tem a energia de virgem e touro. Nossa, essa leitura já tá doida. Eita misericórdia. A oferenda. Que mais? O hierarca com a oferenda. Putz, grilão. O ressentimento. Mais uma. Opa. A amizade. Amizade. Eu tô tirando várias aqui, que depois eu vou clarificar. Tá? O que mais? O mais, então? A gente encerrar. A paixão. Que é o arcano do diabo. O provedor. O arrependimento. Gente, que leitura é essa? O arrependimento. Olha, aqui. Nossa, mano. Aqui a gente tá falando. Putz, grila, mano. A leitura vai ser babado. O mago. O renascimento. Pra fechar, então. Por favor. Pra fechar, por gentileza. O que a gente tá falando aqui. Tá até medo. O eremita. O eremita. Caraca. Brasil. Socorro. Premeditação. O imperador. Nossa, olha essa sequência. Premeditação. O imperador. A autoridade. A tecelã. A rivalidade. A viemência. A mortalidade. A imortalidade. Que é o arcano da morte. Persuasão. A afinidade. O apostolado. E, ó. Vou falar um negócio. Já se prepare. Porque essa leitura vai ser pancada. Então, vamos lá. Pessoal. O que que acontece aqui? Aqui a gente tá falando de um... Eu sempre falo isso nas leituras, né? Mas eu não sei o que que tá acontecendo. Acho que a maioria dos signos estão passando por essa questão de justiça divina. Cobrança. Pá. Já recebo um monte de relatos por e-mail. Por aqui. Muita galera. Ah, manda. Tá acontecendo já essa cobrança. A coisa... Mano. Mas aqui a gente tá falando de uma situação que é o seguinte. Vocês. Podem ver seus papéis. Ninguém é santo. Eu tô falando com muitas pessoas aqui. Né? Eu não posso... Passar aí pela câmera e falar. Você é isso. Você é aquilo. Eu também não sou uma pessoa pra julgar. Mas cada um sabe o que fez. O que deixou de fazer. O que poderia ter sido feito. E o que não fez também. Claro. Foi vítima. Né? Foi vítima. Sim. Foi vítima. Então aqui eu estou sentindo que o universo está ressarcindo vocês ou uma situação. Pode ser essa situação aqui que eu vou falar. Tem a ver com uma pessoa que você tá lidando. Você precisa passar essa mensagem pra ela. A respeito de um mal que alguém fez a vocês. Porque aqui a gente tem o hierarca, a oferenda, o ressentimento, a amizade. Ou seja, essa sequência eu vejo que alguém utilizou de artifícios. Cara, aqui eu não tô sentindo que é uma mensagem. Porque sempre as leituras bonas elas vêm como direcionamento referente a nós, né? Eu vou abrir com outro deck aqui. Mas nesse primeiro momento, eu vejo que vocês estão sendo ressarcidos a respeito de uma maldade que alguém fez. Que usou vocês aqui. Uma amizade. Eu sinto que pode ser uma amizade, mas pode ser alguém que se fez de amigo. Alguém que falou que ia ser leal e não foi. Necessariamente não precisa ser amizade. Tá? Pode ser alguém que eu conheço. Às vezes pode ser um ex, uma ex. Que falou, não, vamos ser amigo depois de tudo, pá. Mas te apunhalou pelas costas aqui. Eu sinto que você precisa saber disso aí, quem tá me ouvindo. E se você já sabe, honestamente, aqui eu vejo hierarca, a oferenda, ressentimento e a amizade. Cara, teve alguém, eu sinto que pra alguns teve alguém próximo a essa situação também. Que compactuou com essa situação aqui. Em que foi feito a vocês. Às vezes ainda ajudou a fazer algum trabalho espiritual. Porque é o hierarca com a oferenda. Eu sinto isso aqui. Só que é muito louco isso. Porque a paixão, o provedor, o arrependimento. Ou seja, alguém agiu no ego. Porque se sentia sozinho. Sozinha. É uma situação que alguém se viu desolado. Longe de vocês. Não sei o que vocês fizeram, o movimento que vocês fizeram. Correr atrás das coisas de vocês. E alguém se sentiu abandonado, sozinho, rejeitado. Algo nesse sentido. Mas eu sinto essa situação, quando ela estava com vocês, independente se é romance ou não. Era pouco o que ela dava. Era migalhas, realmente. Então, o tempo inteiro essa situação, ela agiu no ego. Ela não agiu de uma forma... Imatura, reconheceu. Não, ela agiu no ego. Agiu pra ferir. Premeditou. Premeditou. Aqui a gente tem indígena de aquário também. Arius. Eu sinto que é alguém que premeditou aqui. Alguém que trabalhou com afinco pra que houvesse... Mano, pra te colocar numa situação problemática. Porque você... Quem tá passando por essa leitura aqui, passou por uma situação problemática com este contexto específico. Só que, Amanda, mas isso aconteceu há 10, 15 anos atrás. Isso aconteceu há meses atrás. Há uma semana, um ano. Aqui é o seguinte... Aqui é o seguinte... Se você começar a perceber que a sua vida, ela tá decolando... Aos poucos. Mas ela está caminhando... Isso significa que a justiça divina, ela já tá sendo feita. E que se essa situação, ela ressurgir na sua vida... Honestamente, o que eu vou falar aqui é uma coisa bem profunda. Essa pessoa, ela está sendo obrigada a se redimir pra vocês. Ou se forem vocês, se redimirem para uma situação. Porque foi alguém que fez muito mal a algum contexto aqui. Eu tô sentindo, assim... A espiritualidade, sem sacanagem. Dando uma chicotada nessa situação aqui. Pra ver se acorda pra vida. Pra ver se para de fazer maldade com os outros. Pra ver se para de pensar só em si. Porque às vezes a pessoa, ela não faz uma maldade, assim, apenas... Só premeditada. Mas a partir do momento que ela sabe que ela tem um monte de problema. Que ela não muda. Que ela não reconhece e não muda. Ela está automaticamente fazendo maldade para os outros. Porque ela está sendo egoísta aqui. Entendeu? Mano, aqui a gente está falando... Pode ser alguém da tua área profissional. Pode ser alguém que você foi casado. Se relacionou. Mas a gente tem um imperador aqui também. Então pode ser a autoridade. Pera aí. A autoridade, a tecelã, o imperador. A rivalidade. A gente pode estar falando de uma situação que envolve profissional. Ou alguém... Viemência, premeditação. A persuasão. Alguém que tentou te convencer de uma situação. Você não aceitou. Você bateu o pé. Falou, não, não é assim que funciona. O buraco é muito mais embaixo. Eu sinto essa posição aqui de vocês. Essa postura de vocês aqui. E essa pessoa se incomodou com essa atitude de partir para uma coisa mais drástica aqui. Que é o que? Trabalho espiritual. Mano, mas aqui é o seguinte. O que eles estão falando aqui é o seguinte. Existe uma diferença muito grande da energia de vocês para essa situação. Que é o que? Alguns não abaixaram a cabeça. Não fugiram do problema. Tentaram resolver a questão. Vocês foram até o final aqui. Ou estão indo. Porque vai depender de cada caso. Mas alguém fugiu. Alguém foi covarde aqui. Tem essa diferença. Então, essa pessoa, para não ser descoberta, para não ser, sei lá, para passar ainda uma imagem de autoridade, de um monte de coisa, essa pessoa faz por trás. Mas aqui, honestamente, eu estou sentindo que essa pessoa, ela vai se redimir, vai, na vida. Sim, mas eu sinto que essa situação, ela volta. Ela retorna. Nem que seja para, tipo, te dizer alguma coisa aí. Não que você tenha que cair nas lábias dessa pessoa, não, tá? Dessa situação. Eu sinto que é uma pessoa aqui. Mas, olha, gente. Eu sinto essa energia dessa pessoa voltando. Derrotada, mano. Não é querer falar isso, não, cara. Eu não desejo mal a ninguém, mano. Eu posso ter esse jeito. Posso falar minhas besteiras, palavrão. Tenho uma vida muito coisa, né? Eu sou uma pessoa muito responsável. Muito responsável. Muito disciplinada. Chata pra caramba em várias coisas. Sou muito disciplinada, mano. Mas é uma coisa que eu tenho para falar, mano. Não desejo mal, não. Mas essa pessoa aqui, o que ela vai fazer, no sentido de pedir desculpas, redimir, tentar uma reaproximação para falar alguma coisa, é o mínimo que essa pessoa tem que fazer. É o mínimo. O que essa pessoa fez aqui, meu irmão? Que isso, cara? É como se essa pessoa tivesse te colocado num contexto, numa posição de você merece isso aí. É isso que você precisa ter. Não precisa mais nada. Só que aí eu vejo vocês dando a volta por cima. A espiritualidade te ajudou. Precisa ter esse hierárquico também, como a própria espiritualidade, te dando ferramentas para você sair. Você saiu ou estão saindo dessa situação, dessa energia ainda. Se você já saiu, essa consciência ainda precisa... Você está assistindo esse vídeo, mas você já saiu. Então, essa consciência aqui, ela está... Ela está voltando, porque com certeza essa situação, ela vai retornar. E você assistindo esse vídeo aqui, você vai ligar os pontos, mas vai ter a confirmação de que você está no caminho certo. E essa pessoa, ela acha que, mano, passou batido o que aconteceu. Mas aqui está falando o seguinte, Tarda, mas não falha. Não passou batido o que é que não. Não saiu a lua. Nada referente a isso. Não saiu. Porque ela acha que ainda ninguém vai descobrir. Entendeu? Sabe o que eu estou sentindo aqui também? Essa situação, ela vai começar a cair. o efeito dominó. O universo funciona assim. Necessariamente não vem numa paulada só. Vai depender de cada situação, né? Mas eu sinto a energia... A pessoa caindo, a situação caindo primeiro numa situação. Ah, primeiro começou a ter perda financeira. Aí começou a ter problema. Sabe assim, quando vai cair, aí quebra carro, aí quebra não sei o que, aí dá problema, aí nunca tem dinheiro, aí briga com flor. Aí tem assim, esse efeito dominó. É isso que eu sinto aqui. É isso que eu estou sentindo aqui. Esse efeito dominó. As pessoas negando a ausência, a presença dessa pessoa. Aqui está me falando uma outra coisa também. Se alguns estavam querendo começar um trabalho novo ou fizeram já uma transição de carreira, né? Por exemplo, eu, Amanda, estava numa empresa que podem fazer um monte de coisa e eu já estava trabalhando com um tarô estando nessa empresa, né? Só que eu percebi que essa empresa me travava e eu consegui sair da situação e foquei só no trabalho. Se vocês passaram por isso aqui que eu estou falando, estão passando, vocês com certeza, quando vocês estavam nessa situação ou estão ainda no trabalho, enfim, vocês não estão conseguindo focar como precisa. Então, o ideal é que essa transição aconteça de forma integral para que vocês se dediquem. Tá? Para que vocês se dediquem. Vamos ver aqui o Ramses. O que nós temos? Que leitura, hein? Para o Ramses. Nossa, essa leitura está pesada. Eu estou sentindo que o peso que eu estou percebendo aqui, que eu estou recebendo esse peso, eu estou até um pouco cansada assim, sabe? É o peso que essa situação ela vai receber, caraca, mano. Eu estou chocada porque essa pessoa, essa situação achou que ia ficar, ia passar batido tudo isso aqui. Meu Deus. Cinco de copas. Olha isso aqui, gente. Analisem essa carta aqui. Olha como que essa pessoa está na esteira. Cinco de copas é chorando o leite derramado. Olha isso aqui. aqui não é nem leite, aqui só um lebinho. Cinco de paus. A torre. Rei de copas. Meu Deus. Rei de copas. A gente pode ficar falando de uma situação afetiva, amorosa? Pode, mas eu sinto que também pode ser um relacionamento, um ex, mas pode ser alguém que vocês se dedicar emocionalmente e alguém simplesmente cagou para você. Cagou. Desculpa a expressão, mas cagou. O eremita. Vou tirar de baixo para cima. O eremita, por favor. Cara, olha a carta que caiu junto com o eremita. O eremita. Misericórdia, Brasil. Aqui a gente tem forte língua de virgem. Sete de copas. A roda da fortuna. A estrela. Três de espadas. É, mano. O diabo louco. Essa pessoa, ela prendeu na marra aqui. Gente, aqui a gente está falando de despertar da consciência. Se foram vocês, necessariamente, não quer dizer que vocês tenham feito algo para alguém, mas se vocês passaram por tudo isso, tiveram que aprender na pele, assim como eu aprendi, todo mundo passa. Na pele, como o pessoal fala, na dor e não no amor, eu tenho umas controvérsias sobre esse termo, essa frase. Não quero entrar, mas eu tenho umas controvérsias sobre isso, mas eu entendo também. Se foram vocês que passaram por... Mano, está acabando isso aqui. Mas aqui está falando também que vocês precisam entender do porquê que vocês se doaram tanto por uma situação qual o padrão que vocês carregam. Não é se culpar pela pessoa que você foi há 10 anos atrás e você passou por isso. Você não tinha... A mesma cabeça há 10 anos atrás você não tem agora. Ou se você tem, então é isso. Precisa mudar. Mas não é ficar culpando mas eu tinha 17 anos comecei meu relacionamento com 17 anos com ele, com ela. Mano, se for assim também eu vou ficar me culpando. Eu com meus 20... O quê? Com meus 22 ter me relacionado com o pai do meu filho, ter passado tudo que eu passei. Não, eu não me culpo pela mentalidade que eu tinha, mas me serviu de aprendizado e um puta de um aprendizado. Entendeu? Aqui, para a sabedoria. Então assim, aqui a gente está falando de uma sabedoria mútua e dupla. Só que existe também uma diferença de cada um entendendo o que fez. Porque se tem alguém ainda começando um novo ciclo culpando o outro, vão parar. Entender que existe uma mágoa, uma ferida, o processo de cura ele sempre vai acontecer. É necessário para a gente poder expandir a nossa consciência fato. Mas cada ciclo que passa, você culpar o passado também não dá. Porque aí você não libera uma situação e você também não se libera. Entendeu? Ah, o arrependimento. Está aqui, por favor. Pagem de copas com arrependimento. Eu não sei se essa situação aqui tem filhos envolvidos ou se foi realmente uma situação em que você criou muita expectativa emocional, sabe? Ah, meu primeiro amor, meu primeiro relacionamento, meu primeiro projeto, uma amizade que eu achei que fosse, algo nesse sentido. Talvez tenha sido sabe aquela coisa assim, vou esperar o melhor momento para ter uma relação, beleza, mas às vezes a pessoa nunca namorou, nunca se relacionou. Aí quando entra num relacionamento, se conecta com alguém, enfim, cria muita expectativa. Entendeu? Então, esse arrependimento com página de copas, aqui é o página de copas, novamente me entra no ponto de que alguém foi vítima de uma situação. Porque aqui, olha só, olha como que o cara está aqui e como que o outro está. Eu sinto vocês sendo assim, sabe? Então, tem uma energia aqui de vocês não ficarem se culpando, não. Mas é olhar diferente para essa situação também. Real! É como se agora vocês precisassem ver quem é essa situação, quem é essa pessoa. Que na verdade ela estava sendo camuflada de uma amizade, mas era uma pessoa controladora, conservadora, manipuladora sim, e que é o padrão dela. E tudo bem, mas eu não quero conviver mais. Passei pelas mãos dessa situação? Passei. Ainda passo? Infelizmente. Mas eu tenho oportunidade de sair, porque vocês têm. O universo está conversando com vocês aqui, para muitos, através desse vídeo aqui. Realmente. Entendeu? Então, se você está passando por uma situação de relacionamento abusivo, um trabalho, em que alguém paga suas contas, que você é dependente de alguém, começa a arranjar ferramentas para sair disso. É difícil? Gente, é muito difícil. Eu não falo tudo isso aqui para parecer que é fácil. Não. Não é fácil. Eu sei muito bem que não é fácil, sabe? Eu sei muito bem, gente. Eu sei muito bem. Eu sei muito bem, mas não é impossível. Essa é a parada. A justiça, seis de paus. Se tiver uma questão que envolve justiça e já está há um tempo, tem um resultado aqui. E alguém vai ter que arcar com as consequências. Por isso, você tem filhos aqui. Provedor. O carro. Mano, aqui a gente está falando de um triunfo. Uma superação. Um amadurecimento da tua criança interior através de uma experiência opressiva aqui. Que pode ter correlação com a tua família ou trabalho, relacionamento amoroso. Que assim, o ponto principal, essa opressão, esse conservador, vem da tua base familiar. como você aprendeu a ser... Como você foi criado. Como que você aprendeu sobre as relações interpessoais e pessoais. Beleza. Aí, essa outra experiência, ela serviu como um exercício para ver se você entendeu que o que você estava vivendo era um padrão emocional e automaticamente amadureceu a tua criança interior aqui. aí você superou. Que você entendeu que depender de uma pessoa ou de alguém, independente do tipo de dependência, não vai fazer você crescer. É aquilo. Se eu quero aquele carro, se eu quero uma casa, eu que posso fazer por mim. Só eu que posso fazer por mim. A situação me fez mal? Me fez. A situação me oprimiu? Foi uma relação abusiva? Sim, eu assumo isso. Mas eu também preciso assumir que eu criei muita expectativa e criei cenários que não existem dentro dessa situação. E eu não estou falando que você teve motivo então para apanhar. Não. É violência e violência. Você dividir as coisas. Mas é aquilo. Não é porque minha mãe, minha família passou. Eu tenho que seguir a achar que aquilo é bom para mim. Seis de copas, cavaleiro de paus, as de espadas. Uma clareza de que todas as vezes que vocês agem, nós agimos na impulsividade da BO com esse diapo. Dá medo, dá aprisionamento. Vocês entram num ciclo de controle. Porque, na verdade, você não está suprindo o seu eu de agora. Você está suprindo uma situação, um padrão. Entendeu? Opa. O diapo. A paixão. Aqui a gente tem lente de leão. A gente tem lente de câncer, virgem e leão. Touro. O diabo. Sete de ouros. É aquilo que eu falei. Só eu posso fazer por mim. Outra pessoa não pode fazer. Só eu que vou no terapeuta. Só eu que vou na academia. Só eu que eu quero estudar para conquistar aquilo. Só eu, mano. Só eu. Eu não posso exigir, controlar, pedir para que o outro faça algo que só eu tenho que fazer. E é por isso que alguns caíram numa armadilha aqui. Estão numa armadilha. Alguns podem estar. Então, assim, essa leitura vai ser um chapalhão para vocês entenderem o seguinte. A gente não nasce colado, caramba. Se a gente não consegue se conectar ainda com pessoas que a gente quer muito, assim, no sentido, assim, de ideias, de posicionamento de vida, fica sozinho. Entendeu? Ou entenda que essas experiências aqui não é para a gente sair apontando me culpando e culpando o outro, não. Tá? Sempre vem como um aprendizado. E, às vezes, dependendo da pessoa, da situação, às vezes a pessoa não acorda no primeiro momento. Eu não acordei nos três primeiros meses da minha relação abusiva. Foi acordar depois de sete anos, cara. Oito anos. Oito anos aqui. Oito anos aqui. Eu me culpo por aquela Amanda lá quando eu tinha 21 anos e passo por tudo que eu passei, 22 anos? Não. Não me culpo, não, gente. Não me culpo. Por quê? Eu não tinha essa espiritualidade, eu não tinha essa percepção sobre o tarot, eu não tinha percepção de um... Eu tava um pouco perdida. E tudo bem. Não se culpa pro ré da vida sobre o que aconteceu ou o que você ou tem acontecido. Mas também tem que acordar. Parar de ficar esperando que alguém dê pra vocês aquilo que só vocês podem correr atrás. Seis de espadas, nove de ouros, a torre. É o que eu falei. Pare de esperar migalhas. Pare de esperar que alguém te cure de uma situação. Ninguém vai curar a gente. É a gente que tem que perceber que aquela situação não é boa pra gente que aí a gente se cura. Deixa essa torre cair aqui. Torre não. Dez de espada. Falei besteira. Porque eu vi a torre. Dez de espadas. Então, seis de espadas com nove de ouros. A gente pode estar falando de uma questão profissional em que alguns estão se oprimindo, se limitando, se rebaixando, aceitando pouco, quase nada, não comendo direito. Sabe? Passando por um monte de situação aqui achando que a pessoa vai te contratar. Na verdade, a pessoa tá te fazendo de escravo. e quando é profissional é a mesma coisa. Quando é romance é a mesma coisa. Ah, eu tenho filho com a pessoa, a pessoa quer meu bem. A pessoa não quer teu bem, não. Dependendo da situação que eu tô falando, não é pra todo mundo, a pessoa não quer teu bem, não. A pessoa quer que você faça as coisas por ela. Pra ela. E o teu sonho? Eu me lembro, gente, vou ter que contar isso pra vocês, porque eu me lembro de uma situação que eu tava passando com o meu ex. Eu não sei nem se ele me assiste, mas eu também tô nem aí. Enfim, o pai do meu filho que é o seguinte, como eu falei pra vocês, eu trabalhei por muito tempo, eu sou formata de jornalismo, trabalhei por sete anos na área, aquela coisa toda, mas depois eu fiquei desempregada, eu tive o óculos, então foi o maior perrengue e dali começou. Mais ainda, o relacionamento que eu tava vivendo, a coisa ficou mais intensa. Aí chegou um momento em que eu comecei a trabalhar com ele na cozinha. E ele é a cozinha, e a gente começou a trabalhar junto, ele me propôs uma parada que não rolou, beleza. Aí quando eu tive a oportunidade de participar do meu primeiro evento com o Tarô, no local onde a gente tava, que era uma casa de evento que tinha vários expositores, às vezes, tinha eventos grandes com expositores e tal, eu fui chamada pra participar, foi o meu primeiro evento. Mano, o cara me botou pra baixo, o cara falou assim, ah, mas por que você vai fazer isso? Essas coisas não dão certo, essas coisas não dão futuro, esse negócio de ler carta. Mano, eu tive uma crise nesse dia, mas eu não desisti. Eu não desisti, eu não desisti, eu fui. Ele falou assim, você vai me deixar sozinha na cozinha? Eu falei, vou, você vira aí, eu vou fazer, eu vou corretar o meu. Entendeu? E ali a gente já tinha um acordo, a gente não tava nem junto, mas a gente tinha um acordo ali pra eu poder sair da situação que eu tava. Enfim, aí quando eu entrei no espaço onde tinham preparado pra mim, gente, eu chorei porque foi a coisa mais linda. Tinha uma tenda, umas coisas assim, muito místicas, sabe? Tava a coisa mais linda. E eu fiquei uma semana preparando tudo. Ah, gente, foi um evento muito especial pra mim. E ali eu vi exatamente essa importância do posicionamento, da autonomia, sabe? Que eu não tava conseguindo ter uma visão do que era bom pra mim, porque eu tava numa situação nebulosa. entendeu? Então aqui o universo tá convidando isso, da gente cada dia a mais fazer essa transição e entender a nossa independência. A amizade. Gosto desses exemplos. Pagem de paus com a amizade. Ih! Oito de ouros, o sol. Ah! O ressentimento. Pra entender, com o ressentimento do lado, eu vou conseguir compreender. Dois de espadas. O mundo. O mago. A morte. Mais uma, pra poder entender porque que esse amizade com o ressentimento. Seis de ouros. ai, 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 sabe o que eu sinto aqui, pessoal? Entendi. Quatro espadas. Cara, o jogo virou aqui. Cavaleiro de espadas. Olha só, olha que curioso, né? Cavaleiro de espadas, quatro de espadas e essa carta tá virada. E olha qual que é a carta. Dez de copas. O que que a gente tá falando aqui? A gente tá falando ou de uma situação familiar, relacionamento amoroso, mas independente do que é de fato na matéria, vocês não estão caindo, nós não estamos caindo em qualquer papinho furado, não. Porque aqui a gente tem o página de paus. e a gente tem um ressentimento do lado. É o que eu tô falando. Uma decepção confirmou que nem todo mundo é bonzinho. E essa percepção foi muito boa, está sendo muito boa pra todo mundo ou pra maioria, se você não percebeu, você vai perceber, porque ela tá encerrando um ciclo aqui de passividade, de dominação emocional, e vocês estão talvez de forma despretensiosa ou no caminho de vocês, vocês estão finalizando aqui também um período de medo e de insegurança. Vocês estão agindo aqui. Então é isso, alguém agiu de uma forma suspeita, uma amizade, essa pessoa tá tentando impor alguma coisa ainda, acabou. Acabou. Ah, mas a pessoa não sei o que vai ficar mal, triste, vai ficar ressentido. O que se dane essa situação? Uma finalização aqui. Agora, se a pessoa ela fez uma maldade, fez uma coisa horrorosa aqui com vocês e ela for e ela tiver peito suficiente pra assumir o que ela fez, ela, como eu falei, o universo vai continuar fazendo com que ela ajoelhe na vida em diversos aspectos pra ela consertar o que ela fez com vocês. Você tá entendendo? E eu não tô sentindo que é uma obrigação no sentido de que a pessoa tem que me pagar então porque ela fez isso. Ela já tá sendo cobrada, ela já está sendo cobrada aqui, a oferenda. Agora eu quero ver se eu tenho a oferenda. Puto cucurum! meu Deus do céu, universo, gratidão, eu sou muito grata pelo que eu faço, mas eu fico passada com esse tipo de coisa. Ô diabo, gente, teve uma oferenda aqui, teve uma oferenda, teve um trabalho espiritual, eu sabia o que que eu falei, o diabo, meu irmão, cinco de paus, por isso que essa pessoa tá assim, essa pessoa tá arrependida, agora ela quer tentar virar um jogo, quer tentar ser bonzinha, boazinha, agora, agora, agora ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Mas aqui eu vejo assim, se teve um trabalho que vocês passaram por ele, teve não, se teve, teve, a maioria passou por isso aqui, não tem como negar, não dá pra, ou se foi uma relação abusiva de não ter trabalho, mas teve uma relação abusiva, essa pessoa tá pagando. Ah, meu, eu quero que pai que passe por tudo, não, não vou me desejar do meu, mas ela tá pagando, entendeu? O hierárquia, mano, tô até com medo, hierárquia, meu Deus do céu, a justiça, Jesus, gente, aqui a gente pode estar falando de um contrato profissional ou casamento, tá? Alguém que foi extremamente, se não teve violência aqui, como, foi uma relação, gente, aqui a gente tá falando de uma quebra de um contrato kármico, que vocês tiveram que passar a essa pessoa, mano, vocês entram na vida um do outro pra passar por isso aqui, não tem como negar isso não, mano. agora olha pra pessoa que você é hoje, a pessoa que você era, é o que eu falo, olha pra pessoa que você é hoje, a pessoa que você era, caraca, véi, e aqui a justiça ela tá sendo feita, véi, na marra, e não é porque você tem que definir o que é justiça pra situação, eu não tô definindo também não, mas eu tô falando o seguinte, a lei universal, o universo funciona o seguinte, você fez maldade, você vai ter o que é seu, você fez bondade, você vai ter o que é seu também, acabou, a justiça, equilíbrio, balança pra todo mundo aqui, o hierarca, que isso, véi, quatro de ouros, rainha de paus, nove espadas, as de paus, três de ouros, sete de paus, gente, eu tô sentindo alguém aqui trabalhando pra se proteger espiritualmente, ou eles estão pedindo se você tá passando por isso aqui, se proteja espiritualmente, se proteja, porque essa situação ela pode ainda estar reverberando na sua energia, e como é que a gente quebra uma demanda, além de limpeza espiritual? Tentar não se manter na situação, não pensar na situação, correr atrás, vai ser difícil, vai ter muito obstáculo, vai, mas você vai conseguir sair disso, deixa eu tirar mais uma aqui, essa justiça tá aqui, caraca, chocada, véi, a gente tem um, dois, três, gente, a gente tá falando de uma quebra de um contrato kármico, pesado aqui, que isso, cara, e pra alguns envolve trabalhos espirituais sim, pra alguns não, pra maioria, e aí, só que aqui também que tá me falando é que aqui tem, a gente tem duas realidades, alguém que fez algo de ruim, que tá pagando, e tem uma outra situação, seja um trabalho ou um relacionamento que você tava tentando manter na tua energia, mas tinha essa demanda, esse troço aqui, essa situação retornando, eu tô sentindo essa energia de retorno, ou não precisa ser uma energia de reconciliação com alguém que você tem muita afinidade, porque tinha algo atrapalhando, mas pode ser assim, agora eu tô livre pra conhecer um alguém, essa justiça tá aqui, chocada, essa leitura, que isso, rainha de copas, justiça emocional, equilíbrio emocional, pra alguns a gente tá falando de justiça na área romântica, afetiva, sim, meu Deus, alguns aqui podem ter feito oferendas, sim, ou estão falando pra vocês fazerem, mas tem que estudar, tá, não vai sair fazendo qualquer coisa, pra abrir os caminhos na área afetiva de vocês, tem isso aqui também, tá, abrir os caminhos na área afetiva, romântica, romântica, na vida de você, seis de copas, rainha de ouros, a lua, dez de ouros, dez de paus, as de espalhas, é, gente, tem uma limpeza, a inspiração, caraca, que leitura, a inspiração, pessoal, o que que eu falei pra vocês, a inspiração com hierofante, oito de espadas, essa pessoa, essa situação, mano, preste atenção, enquanto essa pessoa, ela não entendeu o que ela fez, de fato, que o que ela fez, que ela sabe que ela fez, mas entender que o que ela fez, não foi nada justo aqui, a principal área do corpo, que vai pegar essa pessoa, é a mente, é a mente, essa pessoa vai ser cobrada, através de psicológico aqui, mano, vai ficar perturbada, tá ligado, não tô zoando, é até a pessoa entender que o que ela fez, sacou? E outra coisa, eu sinto que essa energia toda, dessa situação, tem a ver com competição, inspiração, aqui ó, os dois competindo um com o outro, e inspiração, temos um casal, tá vendo? É como se essa pessoa visse em vocês, um potencial que ela não tem, e ela fez o que ela fez, independente se é marido, se é ex, se é amizade, competicionada profissional, caraca, chocado, nove de paus, rei de paus, cinco de ouro, dez de espadas, e ó, tá, ó, financeiro, tudo, essa pessoa dá um passo, não dá certo, então assim, ela tem que entender o lugar dela, velho, se ela não se cuidar, se ela não se amar, continuar fazendo isso aqui, não dá certo, o regresso, oito de ouro, nove de copas, quatro de paus, dois de ouro, o sol, se ela focar no dela, se essa situação focar no dela, acabou, aí acabou tudo, ela quer ficar foco, e eu sinto que é um padrão isso, não é só com você, não é só, sabe, é uma coisa que ela já faz há muito tempo, vai ser emita, que também eu vejo isso, se a pessoa faz há anos, há muito tempo isso aqui, é assim, se pá em outras encarnações, mas aqui nessa vida, com vocês, essa pessoa não vai levar mais não, e eu tô sentindo também, essa justiça aqui, sendo feita uma justiça emocional, não só na tua energia, mas como na vida de outras pessoas, que essa pessoa causou aqui, esse problema, essa pessoa causou um problema, o acaso, essa leitura tá pesada, o acaso, nossa, dez de copas, com acaso, e a arte e a ciência, vamos finalizar aqui, de um jeito bonito, cavaleiro de copas, finalizamos essa leitura, cavaleiro de espadas, quatro de espadas, dá para tirar mais um, cavaleiro de copas, só para eu entender, três de espadas, tá, eu não sinto que é algo ruim, o que eu sinto aqui, é, tem um pedido de desculpas, tem uma tentativa de reconciliação, talvez dessa situação aqui, nossa, mano, em alguns casos, é isso que eu falei, mas para outros casos, esse acaso, dez de copas, a arte e a ciência, com o cavaleiro de copas, é que são vocês aqui, de forma despretensiosa, alcançando, um sucesso, seja na área financeira, seja na área, romântica, alguém chegando até vocês, que vocês não esperam, é, pode ser, para alguns, foi o que eu falei, se a pessoa fizer por hoje, de reconhecer tudo, uma tentativa de reconciliação, para fazer espadas, sinceramente, não é para ficar junto, mas assumir de forma, genuína, bonita, humilde, o que fez, o que fez aqui, o que fez, deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí, e quando é uma questão amorosa, nova, essa situação nova, ela vem te trazer essa cura, de toda essa situação aqui, que vocês vivem, mais uma, mais uma, mais uma, por favor, eram duas, oito de paus, cinco de espadas, dois de espadas, dois de espadas, dois de espadas, dois de espadas, olha só, aqui é o seguinte, oito de copas, como eu falei, necessariamente, não quer dizer, que vocês tenham que se manter, manter uma comunicação, com essa situação, porque vai ter muito pé atrás, e tal, aquela coisa, normal, faz total sentido, pé atrás, mas aqui, para que seja uma via de mão dupla, essa questão do, de você, ouvir essa situação, gente, a casa e casa aqui, tá, mas ouça essa situação, e mantenha a distância da situação, se for algo que realmente, faça muito mal a vocês, mas aqui, a gente está falando também, com esse dois de espadas, esse cinco de espadas, você tem que entender, se em algum momento, você não competiu, com essa situação também, ah, entendi, entendi, não, 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 tá, pode ser isso que eu falei, mas o que me veio aqui também, que eles me falaram, é o seguinte, essa energia toda, esse duelo, essa competição, você já vai ver aqui, isso aqui, que você teve, com essa pessoa, nessa vida, é referente, a uma outra vida, que você viveu com essa pessoa, ou seja, você foi alguma coisa, para essa pessoa aí, ah, você competiu demais com ela, ela não aceitou, aí, reencarnou, com essa energia, de te prejudicar, sabe, de, e é isso, que precisa ser quebrado, mas assim, para alguns, tá, mas assim, cara, independente, quem tenha feito, o que aqui, a pessoa que fez maldade, o universo, está assim, ó, vigiando essa situação, vamos ver aqui, com o pergunte oráculo, cara, que leitura, pessoal, quase uma hora, de leitura, pelo amor de Deus, leiturasse, isso aqui, forte, muito forte, essa leitura, pergunte oráculo, por favor, uma mensagem, uma mensagem, mudança, pode ser de atividade, mas também, pode ser a maneira, como você vê as coisas, pense grande, e procure o lado, bom de tudo, que estiver desvençando, é o que eu estou falando, foi ruim essa situação, foi péssimo, mas o que ela te trouxe, de aprendizado, como que você está hoje, mais uma, pense com a cabeça, e sinta com o coração, e não o contrário, não deixe as emoções dominarem, esta situação, e te dominar, ideologia, deixar o outro, pensar por você, veja se está dizendo, veja se o que está dizendo, realmente faz sentido, para você, cuidado com, eu sei o que é bom, para o outro, mas eu de fato, não sei nem, o que é bom para mim, você não pode falar, coisa para o outro, se você não sabe, é aquilo que eu falo, eu dou um dos meus exemplos aqui, porque eu já passei, por essas situações, então eu sinto, que eu estou apta, se eu não sentisse, que eu estivesse, apta, para falar sobre, eu nem falei, leitura bom, não teria nem canal, sacou, é isso pessoal, a gente se vê, semana que vem, Tchau, tchau